Música Muito bom dia meu povo, é segunda-feira, faixa junho, faixa junho, faixa junho Olha aí, olha aí, olha aí, olha o que dá empurrar o junho meu amigo Já te falei, uma hora essa câmera vai cair, é isso mesmo, um ótimo dia, uma ótima segunda, uma ótima semana pra nós Com Deus, com fé e com muita coragem, o Namira já está começando, bom dia Luiz Bom dia Valdir, bom dia meu povo, você que está em casa, obrigado pelo privilégio de nos poder, nos poder, olha só De nos receber aí na sua casa meu povo, muita informação hoje, muita coisa pra você ficar sabendo por dentro de tudo que aconteceu no final de semana E o Valdir já vai falar pra você Agora eu vou ter cuidado com o Junho, faixa devagar Junho, tu vai acabar tropeçando aí É isso mesmo meus amigos, como prometido e vamos direto para Manacapuru Agora encosta Junho, encosta Junho, encosta Junho, já sabe, vira na terra da ciranda como é conhecida Manacapuru tem passado por dias de terror Em uma semana foram quatro execuções e um desses crimes aconteceu com requintes de crueldade Nós fomos até lá e vamos mostrar pra vocês aqui, na tela do Namira Devido ao grande número de denúncias e várias ocorrências acontecidas nos últimos dias aqui na cidade de Manacapuru A equipe do Namira resolveu vir até a cidade e saber o que realmente está acontecendo A partir de agora, Manacapuru está na mira A cidade tem vivido dias de terror Só esta semana, quatro execuções foram registradas no município Todas com a suspeita de relação com o tráfico de drogas Nós estamos aqui no bairro da União para falar com um dos moradores que cobra segurança Qual o seu nome? Alonso Senhor Alonso, como é que anda a segurança por aqui pelo bairro? É péssimo É péssimo Tem assalto todo dia? Assalto todo dia Falta segurança pública Aqui é muito difícil, passa uma viatura Dificilmente passa E quando a gente faz uma solicitação, custa chegar E a gente sabe que aqui o índice aumentou Recentemente nós tivemos quatro homicídios dentro de três dias Então isso assusta a população, o povo Principalmente aqui na portelinha que ela é tipo esquecido Como vocês podem ver aqui, é esquecido aqui Realmente Tráfico de drogas aqui dentro A gente vê uma movimentação Isso, tem Uma das quatro execuções aconteceu aqui, no bairro da União Onde dez criminosos assassinaram a tiros e golpes de teçado Um homem que teria sido confundido com um dos irmãos dele Envolvido com o tráfico de drogas Nós estamos aqui na comunidade portelinha Comunidade essa que também dá acesso ao bairro da União E foi exatamente daqui que os possíveis suspeitos de terem assassinado um homem Nesta última quarta-feira teriam saído Fortemente armados Nós estávamos dormindo, aí nós escutei uns tiros aqui para cá para frente E briga, né? Mas nós pensávamos que era outra coisa Mas era os caras que chegaram Chegaram, foi dez Aí o meu irmão entrou, né? Para se defender para dentro Aí quando ele deu fé ele correu para cá, né? Os caras estavam todos armados com a arma na mão, enteçada O outro ficou bem atrás da porta, o outro dele pisando, dele pisando e derrubou a porta em cima dele Aí ele mandou o meu irmão ir para lá, o outro Só que ele correu para cá Quando ele correu para cá, os caras retiraram nele Aí quando ele meteu a cara, ele tacaram o teçado nele Aí foi na hora que ele caiu ali Agora nós vamos para outra zona da cidade Onde duas pessoas foram mortas a tiros por uma dupla não identificada Que fugiu após a ação Nesse momento o Namira se encontra aqui no Beco do Boto Onde o tráfico de droga é intenso Mas eu quero falar dessa rua aqui Onde na última terça-feira houve um duplo homicídio Segundo relatos de moradores, uma dupla em uma motocicleta Cometeram esse duplo homicídio Que levou de imediato a óbito uma vítima conhecida por Chimbinha E a segunda vítima veio a óbito no dia seguinte Doutor Rodrigo, que o senhor nos tenha a falar mais sobre esse caso Em relação a linha de investigações Estamos levantando aí que o crime tem características de execução Relacionada ao tráfico de drogas Suspeita-se que essas pessoas que cometeram esses crimes aqui Vieram de Manaus Nós temos aí alguns suspeitos que não podemos divulgar o nome nesse momento Para evitar e que atrapalhe a nossa investigação Pedimos à população aí Quem saiba, tem alguma informação que possa nos ajudar A chegar no endereço dos suspeitos Que repasse para a gente Pode ser através da denúncia do 181 Ou então do nosso número aqui de disco de denúncia Também da delegacia de Manacapuru A sua identidade não será revelada E nós iremos aí fazer as investigações em cima também das informações que chegarem para a gente Agora é aguardar que as investigações terminem E que as pessoas responsáveis possam ser presas E a população, claro, volte a se sentir mais segura E não esqueça Fique tranquilo, não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo a entrar na mira Quero lembrar que esses homicídios Todos esses homicídios foram na semana passada Não foram nada agora E nós temos uma foto aí de um suspeito Pedi para a produção encontrar essa foto De um suspeito que aconteceu Do crime da... Da... Daquela avenida... Ribeiro Júnior, tá? Produção, por favor Localiza essa foto aí Para a gente colocar que foi a pedido do delegado Que vai... Que vai ajudar a encontrar esse vagabundo que está foragido Então eu quero dizer o seguinte Todos os crimes Sem exceção Relacionamento com o tráfico de drogas Manacapuru está abastecida Por vagabundo E o principal abastecedor O principal comerciante lá Chama-se Edmar Então, doutor Rodrigo O senhor não quis falar Também nós também não... Podemos falar aqui no ar Nós sabemos das investigações que está tendo Para localizar esse vagabundo Esse marginal aí do Edmar A Secretaria de Segurança Pública também Está atrás dele Está atrás dele Então vamos aguardar aí Que haja sim a prisão O mais rápido possível Para que essas bocas de fumo De todos os bairros de Manacapuru Estassem sendo abastecidas por esse marginal Todos os bairros Se eu for citar aqui Eu vou ter que falar Mais de 40 bairros em Manacapuru Todos eles estão sendo abastecidos por Edmar Traficante vagabundo Inclusive, inclusive Juntamente com o prefeito de Manacapuru Elegeram, sabe quem? Nada menos, nada mais Nada menos, nada mais Uma pessoa para cuidar de crianças Sabe quem é, meus amigos? Sabe quem é? Um conselheiro tutelar O prefeito conseguiu eleger Um conselheiro tutelar Agora me diga Em que situação se encontra o Manacapuru hoje? Se nós temos um conselheiro tutelar Vagabundo, marginal, traficante Aí fica a cargo da polícia Fica a cargo da justiça Tirar esse marginal de circulação Porque se eu sou conselheiro Eu vou cuidar de quem? De crianças Em parceria E o tráfico de drogas Não posso falar aqui O que eu quero falar Mas a merda que vai dar é isso Mas já falei, né? Acabei falando Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí a direção Desculpa aí a... Luiz Antes que eu saia daqui do ar Por conta de algum motivo Eu te pergunto Tu esteve lá conosco, né? O Namir esteve o completo lá Não só eu, não só você Mas também aí o nosso cinegrafista Eu te pergunto Você esteve lá Que situação se encontra o Manacapuru? De mal a pior Ou não acha que tem uma tendência, Luiz? Pode melhorar? Tem alguma coisa ainda Que pode ser feita pelaquela cidade? É incrível porque, Valdinho Em menos de um ano De um fim de mandato É impossível que algo possa mudar Mas o que vale alertar E isso não é mentira nossa Pode até colocar aí Moradores de Manacapuru Abre o telefone aqui já Minha diretora 3307-3950 3307-3951 3307-3952 Podemos abrir aqui o telefonema Para moradores de Manacapuru Para ver se nós estamos realmente mentindo Estamos inventando aqui a história Porque Manacapuru está abandonada Abandonada Nós fomos lá para mostrar essa realidade E nós se precisar Nós voltamos novamente lá Para ouvir as autoridades Se quiserem se pronunciar Aqui o programa está aberto Para vocês falarem Darem aí suas justificativas Mas o que vale ressaltar Contra imagens Contra fatos Mas aí não há argumento Não há argumento Imagens mostram O estado de abandono de Manacapuru O domínio do tráfico de drogas O domínio do crime Então não tem o que falar Só mostrar Uma cidade que você mostra Quatro execuções em uma semana É uma cidade que está lutando Contra a criminalidade Uma cidade que está praticamente Abandonada Um morador de Manacapuru Está ligando aqui Vai entrar no ar Agora Alô, bom dia Bom dia, Luiz Meu amigo, vou fazer o seguinte Você vai zerar o volume Da sua televisão Para que a gente possa Se comunicar melhor Pode ser? Pode ser, querido Espera aí Já, meu queridão Pode falar Olha A tua resposta Está certa mesmo, Luiz Aqui em Manacapuru Não tem nem policamento mesmo O negócio aqui Está pecado Está bem Está muito chato Para cá Esse negócio De drogas Isso aí tem que acabar mesmo Só que isso aí Tem que dar Uma resposta boa Porque tem que verificar Quem é Que não é, Luiz A gente está fazendo Nossa parte Está ajudando A comunidade também Não aguenta mais É tráfico de drogas Rouba Morde Só que isso aí Tem que dar uma resposta É o secretário Não o morador É o secretário Com certeza, amigão Muito obrigado pela sua audiência E olha só, meu povo A audiência em Manacapuru É tão grande Nós não temos transmissão ainda Lá Pela televisão Mas a transmissão Por Facebook Tem feito a audiência Crescer lá em Manacapuru Isso são moradores Que assistem o programa Pelo Facebook Mas logo, logo A transmissão da TV em Tempo Vai chegar aí Nesse município Nós mostramos aqui Sexta-feira Um assalto Que por Acho que foi Deus Acabou não acontecendo Em um comércio O camarada lá falou O dono do estabelecimento comercial Disse o seguinte Inclusive a prima do prefeito Falou Que por pouco Ele não foi ali Assaltado É por conta Que o camarada Estava tão nervoso Que saiu correndo Apontando a arma Para todo mundo Para que ninguém Pudesse pegar ele Mas já conhece É o gordinho Do bairro da União Então você aí O policial Vocês que estão aí Por favor Vamos tirar Esses camaradas Esses camaradas aí Do meio da sociedade É Pessoa que não é de bem Da onde Minha diretora Vamos para o careiro da Vaz Alô Bom dia Careiro Castanho Tá ok Diretamente do careiro Castanho Alô Bom dia Meu amigo Você já está no ar Meta a boca no trombone É porque é o seguinte O careiro é um município pequeno A ilha onde costa as balsas E Tá envolvido É droga Tá tudo com antecântio E o policial Tudo sabe Não faz nada Entendeu O policial tudinho Parece que tem um contato Tem três caras lá da boca E todos tem Parece que tem mesmo Entendeu Ele vem lá Ao vivo Ao vivo O cara vai passando Nas pontes lá E E o policial Fica só lá na frente E não faz nada Entendeu Ok então meu amigo Obrigado pela sua audiência Diretamente do careiro Castanho Vamos lá Primeira coisa Isso não está acontecendo Muito longe de Manaus não Isso é região metropolitana São municípios Próximos de Manaus Que estão dominados Pelo tráfico de drogas Por que que isso acontece Luiz? Pela seguinte questão Efetivo no interior é menor Do que da capital Né Então é muito mais fácil Para os traficantes Para os camaradas Bandidos Dominarem o município E colocarem medo Até quem trabalha Com a segurança Como é que o policial Não vai ter medo Como é que o policial Não vai temer Pela vida dele Se ele sabe Quando Enquanto Os amigos dele Os profissionais Que fazem o policiamento São sete Oito Meu amigo O tráfico de drogas São quinze Vinte Cinquenta Então o camarada Tem ali A vida em risco A gente cobra Aqui novamente Secretário Luzi Mabonates Precisamos De uma resposta Urgente Os municípios Estão dominados Tráfico de drogas Criminalidade Pobo Assalto Dívida Que os camaradas Fazem lá A própria audiência De custódia Sai matando Os camaradas A gente sabe Que a secretaria Está trabalhando Está se reforçando Com material Para poder Intensificar Essas Essas Operações Mas é necessário Uma resposta Urgente É necessário Que a polícia Possa se pronunciar Para que o morador Para que uma moradora Um trabalhador Um pai de família Uma mãe de família Possa aí Voltar A se sentir seguro É porque É um absurdo Isso que está acontecendo Na região metropolitana Não são municípios Longe de Manaus Não são municípios Que estão lá No sul do Amazonas Que é onde é mais longe Não são Região metropolitana É aqui perto É do outro lado da ponte É do outro lado do rio Para chegar aqui em Manaus Não demora muito É um pulo, meu amigo É uma abraçada Então a gente espera Que realmente As coisas possam mudar Não é só em Manacapuru É em toda a região metropolitana De Manaus Careiro Castanho Careiro da Vazia Cacau Pereira Onde tem ali sido Um ponto estratégico Ali dos traficantes Isso mesmo Cacau Pereira Cacau Pereira Do outro lado da ponte Tem sido dominado Pelo tráfico de drogas Então A gente espera aí Uma resposta Tanto da Segurança Pública Quanto das autoridades Desses municípios Que possam se manifestar Obrigado Quero agradecer aqui também Ao delegado Rodrigo Torres Lá do município de Iranduba Iranduba não Manacapuru Que nos recebeu super bem Está aí super disposto A cooperar com o programa Na Mira E nós estamos aqui Justamente Para transmitir A você morador Então olha só Você que tem alguma denúncia Sobre a sua rua Sobre o seu bairro Sobre a sua cidade Ligue para a gente Denuncie Mande imagem de câmera De segurança Nós queremos mostrar aqui Porque o programa Na Mira É feito principalmente Por você Que está aí do outro lado Beleza Vamos para a próxima notícia Eu estou aqui com o Júnior Mentira Eu estou aqui com o Leão O Leão hoje está aqui na câmera Não está na câmera solta não Quem está aqui Mostra aqui Júnior É o Leão Hoje o Leão está de folga Aqui da câmera Então o Júnior Vou embolar ele aqui Que ele está com o Raião Olha só Loja de bijuterias É arrombada Por criminoso Solitário Durante a madrugada Do último sábado O Alex Costa Vai contar melhor Essa história Aqui na tela Da Mira Pois é Essa situação aconteceu Em uma loja de bijuterias No bairro Manoa Segundo informações Do proprietário Foi pela madrugada Inclusive ele pediu Para nós não divulgarmos A fachada do estabelecimento Apenas as imagens Do circuito interno De segurança Que você vê agora O homem passa Por uma fresta No porão da loja E tem acesso A parte interna Lá ele vai direto Ao caixa registrador Tem acesso a dinheiro E também As joias Banhadas a ouro Que ele coloca Dentro de uma sacola O prejuízo Foi avaliado Em aproximadamente 4 mil reais Depois que teve Todos os pertences Colocados dentro De uma bagagem O criminoso fugiu E até agora Não foi localizado Se você reconhece Esse homem Que aparece agora Nas imagens É só entrar em contato Pelo Disque Denúncia Da Polícia Civil Por meio do número 181 A sua informação Será mantida No mais absoluto sigilo E você ajudará A colocar um criminoso Atrás das grades Volto com você No estúdio Meu povo É muita vontade De roubar Minha gente O camarada Usou a criatividade Fez de tudo Para que ele pudesse Como minha diretora Está falando Para isso Ele é criativo Mas para trabalhar Para abrir um negócio Para ser um empreendedor Para ser alguém Que coopera com a sociedade O camarada não quer Olha só Minha gente Imagina se fosse eu Ou imagina se fosse o leão Dois gordinhos Presta atenção Como é que passar Ele ia ficar entalado Minha gente Olha só o que o camarada fez Invadiu Entrou pelos fundos Do estabelecimento Fazendo um esforço Quase fica sem bermuda Minha gente Que isso Minha gente Pelo amor de Deus Minha gente Olha só Passa tranquilo É Com a costa toda cortada Minha gente Sabe por que ele fez Todo esse esforço Sabe por que ele fez Todo esse esforço Para ele sair de lá Com quatro mil reais Gente Né O prejuízo Para o dono Do estabelecimento Para o micro empreendedor Que está abrindo Um negócio ali Interessado Em conseguir tirar Uma renda Em sustentar Sua família E vem um camarada Desse Dá uma desperta Né E acaba fazendo isso Olha só você aí de casa Identificou o camarada Dá para ver as tatuagens Dele aqui Dá para ver Um pouco sobre ele E como é que é O corpo do camarada Então você que conhece aí Você que sabe mais ou menos Quem é esse Filho da mãe Né Foi ontem Foi dia das mães Não isso daí não é palavrão Júnior Isso daí não é palavrão não Minha gente Pelo amor de Deus Filho da Eu sou filho da mãe Eu sou filho da mãe Né E agora você que conhece Tem alguma informação Sobre esse camarada Vamos ajudar a colocar ele Atrás das grades Vamos Chicão Chicão quer colocar ele Atrás das grades Chicão se tivesse Malgema Prendia todo mundo Porque o Chicão É um cara bravo Chicão é um cara bravo Não aceito simples coisa não Valdir Vem cá meu amigo Camarada Pior do que uma cobra Foi que nem uma osga Ele saiu Entrando assim ó Camarada Para roubar 4 mil reais O artista Imagina se tivesse um cão aí dentro Exatamente Os 4 mil reais Ia se transformar em que? Exatamente Agora é o seguinte É o proprietário lá da loja Não quis fazer gravação Não quis fazer gravação Não quis que mostrasse lá A fachada da sua loja Nós quero dizer o seguinte Nós aqui mostramos a cara do vagabundo Nós aqui pretendemos mostrar Para que ele seja preso Nós cidadãos Nós não podemos ter medo a nada Meu amigo Eu sei Você tem lá o seu trabalho Você tem seus funcionários Vai todos os dias Está abrindo a loja E acaba temendo aí E não sabe que esses vagabundos Não tem nada a perder Mas eu quero dizer o seguinte O Namira tem Muito a perder Sabe o que? Essa audiência Então por não perder a audiência Nós mostramos E se esse vagabundo Ameaçar alguém Peço que ele venha ameaçar nós Vem atrás aqui do Valdir Está da frente Vem atrás do Valdir Atrás do Luiz também Pode Luiz Vem atrás de ti? Pode não Só atrás do Valdir Vem atrás do Valdir Vem roubar o Valdir Vagabundo Eu sei como que eu vou te tratar Tá? Então esperamos aí Quem souber Quem reconhecer Esse marginal Tem a cara dele aí Não tem não, né? Só essas imagens mesmo Mas aqui está Esse tatuagem Encosta aqui Vou pedir de novo aqui Toca bem aqui na tatuagem dele Tem alguém da rua Alguém da família Ou até mesmo os inimigos dele Que eles também contribuem Contribuem muito Com as inimizades Então você que reconhecer Esse marginal aí Pelo pouco que demonstra ele aí Que aparece Entra em contato conosco Aliás, entre em contato com a polícia 181 ou no 190 Agora vamos atender a ligação Bem viver melhor 1 Alô, bom dia Alô Viver melhor Com quem eu falo Ou não quer se identificar? Não, senhor Não quer se identificar Então diga, meu amigo Meta a bala Meu amigo Eu tenho uma denúncia aqui Viver melhor 1 Na primeira etapa Aqui no bairro Na 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 primeira etapa Na Na quadra 26 Aqui tem dois irmãos Aqui que estão Tocando perro Aqui dentro Não deixa ninguém Pra dar assim De fimentos E tal Perro mesmo Entendeu? É dois irmãos Aqui no tráfico de droga Tu tens o nome O apelido De algum Desses vagabundos Aí, amigo? Rapaz São 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 Conhecidos Como os irmãos GP Irmãos GP GP Isso Dois irmãos GP São Tocando perro Mesmo aqui mesmo Não deixa ninguém Ficar à vontade Tocando perro Mesmo É só isso Que eu tenho Falando aqui Não tem horas aí É dia e noite É isso? É dia e noite Aqui Tem que mandar uma segurança Pra cá, meu amigo Falar com o secretário Que a audiência O seu programa É muito grande E falar com o secretário E montar mais segurança Pra cá Porque é um negócio Que tá Tá horrível Tem muito morador Que não liga pra ir Porque tem medo Tem, né? Então É assim O negócio é Desse jeito Que dentro Agradeço pela sua participação Pedir aí O pessoal da produção Vamos entrar em contato Com o coronel Bonatti Com a sua assessoria E para que realmente Posso fazer alguma coisa Posso lá fazer Uma varredura Lá no Viver Melhor Viver Melhor 2 É isso, diretora? Viver Melhor 1 Tá? Vamos entrar em contato Com a Secretaria de Segurança Para que alguma coisa Possa haver em prol Daqueles cidadãos De lá Cidadãos de bem E tirem esses marginais De circulação Antes de chamar o próximo Quero dizer o seguinte O Mano Caio Continua solto Que abastece aí A região do centro Matinha Toda essa região E a Praça da Saudade Toda essa região É abastecida pelo Mano Caio Já fez um ano Que ele está foragido Então Coronel Bonatti Vamos botar esse vagabundo Atrás das grades Ou então Deitadinho aqui De preferência Deitado Tá? E um bandido Foi preso Por porte ilegal De arma de fogo No Dom Pedro Zona centro-oeste De Manaus Foi depois De uma denúncia anônima Que a polícia conseguiu chegar ao grupo Quem esteve lá Foi a meia chapiama Coloca aqui na tela pra gente Os policiais da 22ª SICOM Estavam fazendo um patrulhamento De rotina Nesse domingo Dia das Mães Por volta de 5 horas da tarde Quando eles receberam Uma denúncia Que informava Que vários indivíduos Estavam armados Dentro de um beco O beco Travessa Pedro Teixeira Os policiais Imediatamente Se deslocaram Até o local Para verificar Se essa denúncia Era verdadeira E chegando lá Quando a viatura Entrou na travessa No beco Pedro Teixeira Vários indivíduos Começaram a correr Quando avistaram a viatura Foi quando os policiais Fizeram um cerco Ali no beco E acabaram Prendendo Dentro de uma residência O Fábio Caique De Oliveira Nunes De 19 anos O Luanda Silva Nunes De 20 O Rogério Romero Santiago De 19 anos O Daniel Joabe Garcia Lima De 18 E mais o menor Que foi apreendido De 15 anos De idade Todos estavam armados E eles Segundo eles Não falaram para a polícia O que eles estavam fazendo O que eles iriam fazer Ali dentro do beco E no momento Em que eles viram a polícia Eles entraram Para se esconder Dentro dessa residência Todos os quatro Foram encaminhados Para a 22ª Ciconde Eles foram indiciados Por porte ilegal De arma de fogo Já o menor de idade De 15 anos Foi encaminhado Para a delegacia especializada Em apuração De atos infracionais Eu volto com você Aí no estúdio Obrigado a lei Eles não falaram Para a polícia O que eles estavam fazendo Ou o que eles iriam fazer Eu fico imaginando Aqui Eles deviam estar fazendo Um grupo de oração Não era crime nenhum Que eles iam cometer não Era oração Precisamos Coronel Bonatis Nós precisamos Já falei isso antes Preciso falar de novo Precisamos voltar o tempo Do xerife Klinger Costa Não adianta mais Prender vagabundo Não adianta Prende hoje Amanhã estão soltos Prende hoje Amanhã estão soltos Vou já contar aqui O caso de uma vagabunda Que foi preso no início Na semana passada E já foi presa de novo Com armas dentro da bolsa Então prender esses vagabunda Aí é como se estivesse Enxugando gelo Tem que chamar Tem que chamar comercial Não posso mais Culembar vagabunda aqui Então não sair daí É um minuto É cinquenta segundos É quarenta segundos É trinta segundos É vinte segundos E entra o comercial Meu amigo Polícia Porra cadê Porra cadê Vinte segundos Vinte segundos Vinte segundos Vinte segundos Vinte segundos Vinte segundos